Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com mais um gameplay de Roblox, três joguinhos para vocês de Roblox aqui no F5 Pro. Dessa vez vamos testar aqui o Mad City, mais uma vez Mad City, para a gente aqui no nosso F5 Pro. Olha só, teve aí, parece que alguma alteração no game, né? Que o nosso amigo falou na parte de iluminação, alguma atualização. Espero que dê para a gente observar nesse vídeo que seja o que ele precisa, tá? Que a gente faz vídeo para vocês aí. Vamos colocar máxima qualidade gráfica, ligar aqui o contador desempenho e rapaz, está bonitão mesmo, hein? Está bem claro, bem bonito. Vamos dar uma volta aqui no cenário. Olha, tem um cara lá, ó. Estão meio que andando, olha. O jogo está aparecendo algumas quebras gráficas, galera, mas eu acho que é coisa do game mesmo, hein? Vamos dar uma reiniciada no jogo para ver se melhora. Voltamos aqui, então, galera, depois de muito sacrifício, conseguimos aqui fazer ele rodar de forma normal. Não sei porque, eu acho que o joguinho estava meio bugado aqui, tá? Então, a gente está como prisioneiro. Vamos dar uma voltinha aqui. Realmente, iluminação parece que está um pouquinho melhor do que eu me lembre da última vez que eu joguei, tá? O teste vai ser bem rápido, galera. Então, não esperem uma gameplay sadia e sim um teste para vocês verem como é que está o desempenho. Eu nunca joguei de prisioneiro, nem sei como é que sai aqui, cara. Bom, galera, realmente o servidor aqui do que eu estava pesquisando não está muito legal, tá? O servidor do game. Então, a gente não conseguiu fazer uma gameplay legal, mas deu para vocês verem mais ou menos como é que está a parte gráfica lá do game. Vamos testar aqui o próximo jogo que o pessoal pediu, que é Doors. Um joguinho muito legal também aqui no Roblox, né? Que a gente consegue jogar em um jogo bem divertido. Infelizmente, a gente precisa de fazer uma gameplay legal. Não vamos conseguir, mas vai dar para a gente ver como que vai rodar no nosso aparelho. Fazendo a leitura aqui do jogo. A gente está com a qualidade, configurações, tudo no máximo, tá? Olha só que bacana, que é bonito isso, hein, galera? O Doors é um dos jogos meus favoritos. Só temos eu e o nosso amigo aqui, né? Poderíamos ter mais pessoas. Eu vou seguir esse cara aqui porque eu não sei jogar, então... Sempre quando eu jogava com meus amigos aqui, eu testava, né? Ele vai pegar a chave, vai abrir... E vamos seguir ele. Muito bacana o jogo funcionando de forma super fluida. Vocês veem esse fio, essa luz aqui, a gente está jogando com o nosso cooler, tá? Para facilitar a nossa gameplay de hoje. Fica ligado, pessoal, que você que viu o Mad City aí, às vezes, no começo, né? Na gameplay e queria ver mais players, vou tentar, mais uma vez, no final do vídeo, trazer mais uma parte dele, tá? Mas não é certeza... De fazer rodar, né? Então, a gente tem que... Olha só. Olha só. Jogar com quem sabe é outro nível, né, galera? Então, vocês virem aí que o Doris está rodando perfeitamente. Tem que ver a parte que a gente não pode olhar para o nosso querido amigo. Jogar sem som esse jogo é... Muito arriscado, né? Começa a ter bastante armário, né? Para a gente esconder. Então, pessoal, deu para a gente ver aqui como é que está o Doris no F5 Pro. Vamos para o próximo game, então. Próximo game, galera. Galera, Metro Life. Falei, tem bananei aqui para falar. Galera, que eu falei, né? Então, a gente está aqui. Olha só. O cara está metendo bala. Um joguinho já de mundo aberto. Um cara já morreu, hein? Queria subir nessa moto aqui, mas não vai dar. Os caras estão me socando o tiro. Vamos ver se está tudo no máximo também. Creio eu que não teve alteração. Beleza. Vamos só ver como é que está o desempenho do game. Acho que a gente consegue pegar algum veículo aqui, não tem? Uma motinha. Aê. Um só. Aqui pula. Para você mudar um pouquinho da moto, né? Escureceu. Bem bacana. O carinha está chamando o pessoal aí, ó. Esse aqui está com o neném no colo, hein, pensãoinha? Deixa eu ver. Ai, pegou uma motinha. Vamos seguir. Vamos pegar aí um carro. O pessoal gosta bastante desse estilo de jogo, né? E, rapaz, eu acho que eu perdi aqui o nosso companheiro que estava na frente, hein? Entrou nessas casas aqui, não, né? Nossa, quase que eu entrei nessa lógica. Deixa eu sair aqui que vem mais. Vamos ver se a gente acha alguém aqui para trocar uma ideia. Tem gente aqui na frente, né? Que é o início. Que é a praça inicial. A galera está aqui. Deu para a gente ver também como é que está funcionando, né, pessoal? O nosso... Está ocupada a jogadeira. Olha, que da hora. Como é que está funcionando aqui o nosso game. Muito bacana. Vamos aqui para o nosso... Voltar para o nosso gameplay do primeiro jogo, para a gente conseguir refazer. É, isso faz aqui. Isso cai, né? Ação. A postura, ó. Ó. Sentar aqui. Então, pessoal, é isso aí. Rodou muito bem. Vamos para o próximo game, né? Ou voltar para o primeiro que a gente consegue jogar. Vamos lá mais uma vez no Mad City. Vamos tentar dar uma play mais ou menos. A gente viu que o jogo travou. Não consegui fazer ele reiniciar de novo. Só esse jogo que está dando esse problema. Deu erro de servidor várias vezes que eu tentei iniciar o jogo, tá? Eu tentei iniciar. Erro de servidor. Tentei iniciar. Erro de servidor. E realmente, ó. Não está conseguindo entrar. Não sei por quê, tá? Ó. Não estou conseguindo escolher aqui o meu personagem, né? O tipo de personagem. Eu não sei por quê. Está tudo travado, ó. Tudo bugado. Não consigo nem voltar no jogo, nem ver as mensagens, nada. Então, ficou aí essa gameplay. Depois eu posso trazer o Mad City de novo, né? Se tiver interesse de alguém para ver como é que está o desempenho aqui. Pessoal, um abraço para vocês. Tamo junto. Fica com Deus. E valeu.